Sobra com a bola, vai carregando pelo meio, vem o Serra, o passe para o Camino, bateu para o gol! Faz levantamento, a bola viaja para o meio da área, o toque de cabeça! Passa! Gol! Aí vem para encarar a marcação, pedalou, vai no fundo, cruzamento, vem um pulo baixo, o Camino bateu para o gol! Gol! E vem o Serra, Camino, cara a cara com o goleiro, driblou o Felipe e vai marcar! Gol! 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 Vai fazer levantamento, a bola viaja, vem no meio da área buscando fogão, a Sobra vai pintar o primeiro! E agora a arbitragem pegou o pênalti! Camilo se antecipou, caiu! Tem sobra na intermediária, bateu de longe o Camilo, espalma Yuri! O Camilo, faz bem o giro, escapa bem da marcação, tem o Marquinhos livre, livre! Domina Marquinhos, bateu para o gol e apitando um golaço para fora! Levantou a cabeça, o cruzamento é rasteiro, ajeitada mais atrás para o Leandrinho! E agora vem o Serra, novamente com o Camilo! Dominou fazendo o giro, tentava fazer o passe no meio com o Marquinhos, dominou para fazer o tiro! Aí prende a bola no campo de ataque, a equipe tricolou, Camilo sai da marcação do primeiro, do segundo, ainda ele! Vamos dentro, buscando o Camilo, fez bem a parede! E aí escapou por ali do Júnior Negão, está marcada a falta! E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON